Eu preciso ser um profissional credenciado junto ao INCRA para trabalhar com cadastro rural, para trabalhar com regularização fundiária rural? Não! Não é necessário ser credenciado junto ao INCRA para trabalhar com regularização fundiária rural. Em resumo aqui, o que o Jiro Santiago falou, para você aí pegar, pacote do como rural, CCI-R-T-R-K-A-DAS de referenciamento e certificação com o QNI aqui junto do CCI-R-T-R-CCI-R. Você não precisa ser credenciado. Qualquer pessoa pode fazer o CCI-R. ITR é a mesma coisa. Você não precisa ser credenciado. Você não precisa ter uma formação específica. Você pode fazer ITR. O K, na grande maioria dos casos, você vai poder a mesma coisa. Você vai poder fazer o K do seu cliente sem ser um profissional credenciado junto ao INCRA, junto ao Ministério do Meio Ambiente, sem precisar emitir uma documentação junto à sua entidade de classe, como, por exemplo, o ART, salvo alguns casos específicos. Mas o K também, na grande maioria, você vai conseguir fazer esse trabalho. O ADA, o Ato Declaratório Ambiental, qualquer pessoa pode fazer o Ato Declaratório Ambiental. E o Georeferenciamento e Certificação, aí sim, é exigido a você emitir uma documentação, tá bom? É ali que você representa a sua responsabilidade técnica. Se a sua entidade de classe for o CREA, você vai emitir uma ART. E junto com essa entidade de classe, você também, em paralelo a isso, você precisa ser um profissional credenciado junto ao INCRA. E aí você vai analisar a possibilidade. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não vou poder fazer.